E aí eu parei ontem e morri pra caralho mais com esse aqui ó deu para dar um dano nele aqui é para chamar alguém e eu quero ter o prazer de matar esse bote só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, boa Boa, era exatamente o que eu queria atacar, era ali Pra que atacar algum inimigo Pô, tá saindo a mira, mano E aí Eduarda, boa tarde Jogou na hora boa, pode dar sorte Jogou na hora boa, pode dar sorte Ah Caralho, é eu apertar quadrado Ele lançar a porra do bagulho Vale mais a pena bater Três ataques Bora, traga assim e a gente chega lá, tem que ter paciência Ah, eu defendi, que isso Ó, vou apertar quadrado e atacar o bagulho Cai Ah, eu fico com muita sede ao pó Ah, eu já tirei bastante líder Ah, eu defendi, eu defendi Agora eu defendi Eu tenho certeza Aí me cudeu Ai, sai, sai, porra Sai ladrão, para, calma aí a porra Deixa eu jogar também, cara O cara não para de atacar, mano Que filho da puta Tá apelando, sabe que vai morrer Cara, desgraçado, mano Que filho da puta, velho Mano, o cara atacou durante os 10 segundos Sem parar, mano Que ladrão, velho Eu tava espancando ele Que filho da puta Bora, meu irmão Você vai cair Ai, fudeu Aí eu dei mole, cara Nossa, Eduardo Essa foi a vez que eu mais cheguei longe nele Ele é muito forte Cara, eu apertar quadrado Esse filho da puta Atacar o bagulho Ó, vai atacar É foda, mano É eu tomar a poção Ele atacar o bagulho Ele é muito esperto, cara Vai dar rabada Ele é muito esperto, cara Já tomei dois potes Não era para ter tomada Eu não tô mal ou não Eu tô maluco ainda não Esse martelão é foda Começou Incorporou Isso aqui é foda Não para, ele não para de bater Que filha da puta Eu tenho que pegar o time ainda do martelão Cara, ele não para Um ataca atrás do outro Não dá tempo de tomar minha poção Filha da puta Você vai cair Dá pra matar Esse é o primeiro chefe Ah, eu apertei defesa Isso aí me fode pra caralho Apertando defesa o bagulho não funciona Ah, eu apertei-a Ah, eu apertei-a Ah, eu apertei-a Deu agora. Você tá marretado. Vai, sai, sai. Calma. Caralho, ele é muito rápido. Calma, tá fácil. Só faz que ele tá puro. Vai pra cima agora. Boa, boa. Não sei por que que eu peguei isso aqui. Não é isso. Debrou minha defesa. Sai. Boa, boa, boa. Ah, para de usar essa espada mágica, filha da puta. Olha isso, mano. Vai, boneco. Bebe essa porra. Você tá bebendo suco? Olha o satanás de estar na tua frente. Ah, mano. Já era. O cara bebe o bagulho e parece que tá... Ah. Somar no cu. Vai perto. Aí eu fui também inocente pra caralho. Caralho, mano. Corri. Bebe a porra do suco. Levanta, desgraça. Caralho. Nossa, se eu tivesse mais de uma poção, eu matava o desgraçado, cara. Ah! Quer não, Eduardo? Tem que se estressar, mano. Senão não tem graça, né? Cara, olha a vida do desgraçado, mano. Caralho, meu irmão. Olha lá, a mira saiu dele, mano. Ah, para. Não, se mata. Pode se matar. Eu não vou morrer pra você, não. Eu vou morrer sozinho. Vai, toma. Ah! Fudeu. Já era. O moleque ainda fica preso? Vai, vai. Que é o machote na puta tua mãe. Ah, vai tomar no cu. É eu apertar quadrado e tirando a puta da dash. Ah, vai se fuder, mano. Ele adivinha. Não é possível. Porra, meu irmão. Caralho. Antes de eu apertar quadrado, ele tá dando desce. Esse filho da puta ali é pensamento. Não é possível. Essa espada dele é nojenta, cara. Olha isso, velho. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar. Vou ter que... Ele não vai dar pra matar ele, não, mano. Eu tô tomando muito dano. Porra aí. Estourou minha defesa. Porra, meu irmão. Esse ataque aqui não tem como esquivar, velho. Ei, não tem como. Ah, mano. Eu vou dar uma farmada. Eu vou dar uma farmada. É agora. Hora da verdade. Caralho, quase que pega. Ah, olha isso, mano. Olha esse cara, velho. Ele não vai deixar eu tomar o pote, cara. Eu fico puto com isso, velho. Aí. Cara, ele não deixa eu tomar o suco, velho. Que sacanagem, mano. Fudeu. Olha esse cara, mano. É bem blade? Ah, para, 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 para. Ah, vai seguir. Caralho, mano. O cara não deu... Essa porra é turno, cara. Você bate ou bate? Você bate ou bate? Se só você bater, não tem como, filho. Ah, olha... Olha a área que essa porra pega. Ah, tomei poção, já era. Pode largar o controle. Larga o controle. Se você tomar poção, acabou, meu irmão. A poção não é para usar. Não é para usar. Larga essa porra. Vai tomar no cu. Prefiro suicídio que morrer para essa bosta. Não é para usar. The power Não é para usar. Não é para usar. Não é para usar. madam é para usar. Eu June 4 set. Abertura 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 Morre seu lixo Otário, aqui sou eu jogando, seu Cusão Vai se puder napá Aqui sou eu caralho Morre, lixo, lembrei de ti, caralho, rapaz Que sou eu? Porra Aqui não é só labós, caralho Aquele é muito ao caralho Aqui é guerreiro, nada de maguim, não, não é só porra Aí se foder, ó Tá pensando que é quente Lixo Lixo